É pessoal, aqui ó, na feira do cavalo aqui, hoje tá fraquinho aqui ó, tem poucos animais aqui ó Hoje praticamente tá quase zero aqui ó Tem... Tem muito não hoje aqui, tá fraquinho, fraquinho Patrônio é esse aqui? É não? É não? Isso aí ó Tem outros aqui também Rapaz, quem é o dono não sei sabe informar Sabe não, né? Olha ele É seu, todo mundo? É seu isso aqui? Não, é não É não? Olha, isso aqui é um couro bonito isso aqui ó Agora o dono tá ausente, não tem como saber o preço O pessoal traz uns animais aqui ó, mas isso aqui não é pra vender, deixa tudo aqui na hora que ele vai embora Só tem uma carroça aqui ó Essa carroça aqui é do Zezinho né Essa aqui a semana passada ele tava pedindo 4 mil reais ó, a semana passada O Zezinho sempre tem carroça, mas ele deu uma saída A semana passada ele tava vendendo por 4 mil reais aqui ó Ó, esse burrinho aqui novinho é do... é do Erinho, custa 1500 reais ó, esse burrinho Bonito Bonito, quem é só ele? 1500 reais Por novinho, quem é só isso aqui ó Pra ajeitar o bichinho aqui ó É do Erinho ó 1500 reais Esse é bonito, viz Bonito, que só, novinho ele ó É o burrinho aqui ó Esse é bom mesmo, viz Esse é topado mesmo aqui ó Vê de Abaía Vê de Abaía Vê de Abaía Ficou pra ter essa becha? Essa becha aí é R$2,500 R$2,500 É com a cela também? É R$2,500 Com a cela Ê, tem bacheira nela? Bacheira rolando Tem mais também, aqui só tem essa? Tem essa aí Só E aquele cavalo ali, tá quanto? É do rapaz? Perguntar o preto, aqueles cavalos ali ó Isso aí, ó Cavalo bonito isso aqui, ó Esse é top, padre Tá fazendo isso, meu amigo, isso aqui? Olha aqui, cavalo Esse é top Manso de direita Quarta de milha, Mangalaca, ele? Quarta de milha Pusca quanto ele? 10 mil Olha, 10 mil Manso de direita Isso aí De direita Cavalo bonito isso Ele já fez muita dúvida, né? Já igualou, já igualou Já igualou, né? Pronto, isso aí, ó 10 mil reais Cavalo é top, bonito que são, hein? Ô, cavalo é retado aí, ó Só custa 10 mil Meu padrão, não tem um contato pra deixar? Tem Pode falar 981 80 6365 Isso aí Só ligar e fazer um bom negócio Fala com o Ivani Dantas, pode ligar Silvanito? É Dantas Tá certo Só ligar e fazer um bom negócio Cavalo, olha aqui, é top Aqui, ó Que direito, né? Direito Isso aí Tem uma carroça Tem uma carroça também aqui, ó Mas agora também o dono está Ausente O pessoal deixa aqui as carroças, né? Aí dá uma saidinha Ó, tem mais carroças também aqui, ó Hoje a feira tá fraquíssima aqui de cavalo Aí só tem qualidade, ó Só coisa boa aí, ó É não, tio É não, né? Não Olha que burra bonita isso aqui, ó A carroça Olha, nessa área aqui, ó O pessoal vem com os cavalos, né? Pra trazer o gado Aí deixa aqui Aí na hora que vai embora Eu só pego os cavalos pra seguir a viagem Olha aí, ó Os cavalos bonitos aqui, ó Tem cavalo, tem égua Olha Que burra bonita isso aqui, ó Esse é um burro topado, né? Só qualidade aí, ó Isso aí, ó Aqui no Corra do Gado, aqui em Canafecha de Freire de Amião Direto pelo canal do Ticket in Rio E você cuida, compartilha e se comenta, ó Que é só o uro aí, ó Isso aí, pessoal Agora eu vou finalizando Aqui direto do Corra do Gado, aqui em Canafecha de Freire de Amião Lembrando pra vocês que a feira aqui acontece a segunda-feira Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí